Olá pessoal, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez e estamos aqui para começarmos o ano 20, muitas horas dedicadas, um ladrão foi pego em flagrante enquanto tentava roubar seus recursos, ele tenta dar desculpas e convencer você de que fez isso por causa da pobreza. Corte as mãos dele, eu acho que é essa aqui que tem que responder. Ah, perdi. Ah, ah, ah. Amém. Amém. Olha a camisa. Amém. 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 Vamos decorar o gerenciamento primeiro. Vamos decorar o gerenciamento primeiro. Vamos decorar o gerenciamento. 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 O gerenciamento. Vamos decorar 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 o gerenciamento. Linho, beterraba. Linho, beterraba. Cebola. Linho, beterraba. Linho, beterraba. Linho, beterraba. Tchau. Oh, D. Alô? Ah, desculpa. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Tchau, tchau, tchau. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Tchau. 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 Inxada. Inxada vai para o número 5. 4. Fertilizante. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Estou me perguntando por que as pessoas se desinscrevem no meu canal, né? Será que eu fiz alguma coisa errada? Vocês parecem não gostar da minha rotina de vídeos. Não é que eu tento agradar a todos, mas eu tento mostrar um pouco de tudo. Mostrar e jogar. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Pronto. Cebola já foi. Aveia. Obrigado. 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 O cara voltou? Ninho já foi. Cenoura tem que conferir. Centeio. Centeio. Centeio agora. É o único que nunca... Muitos centeios. Corneio. Tainho. Raterraba. Cebola, aveia, ninho, beterraba, cebola, aveia. 15 cenoura, 15 arrebolhos. 15 minuto, 25 minuto, arrivera. 22 minuto, 75 minuto, surrenda os ovos tempos. 16 minuto, o recepiu para Fortaleza, 19 minuto, Unesto, 24 minuto, 24 minuto, 17 minuto, Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver o gerenciamento aqui de campos. Conhecimento da planta. Conhecimento da planta. A gente tem 15. A gente tem 45. Conhecimento da planta. Conhecimento da planta. Conhecimento da planta. Conhecimento da planta. Isto é um ambiente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Já foi aqui. Tô 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 aqui. Vamos lá. Vou pegar mais oito de argila. 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 Oito de argila.